Oi, oi, oi! Hoje o nosso programa Feminismo É vai conversar com Olivia Santana. Eu estou realizando um grande sonho meu de entrevistar essa mulher extraordinária. A Olivia Santana é educadora, fez vestibular em 1987 para a pedagogia. A Olivia foi vereadora de Salvador e é a primeira deputada estadual negra do Estado da Bahia. A Olivia é filha de uma empregada doméstica e de um marceneiro. Eu sou apaixonada pela Olivia, pela sua história, uma história cheia de partes, as que eu conheço, encantadoras. Eu, no dia da posse da Olivia, chorei muito com um texto que ela publicou na internet, em que ela contava que o gabinete dela na Assembleia leva o nome de um deputado em que sua mãe fazia limpeza na casa, né, Olivia? E eu fiquei imaginando o simbolismo nisso. A menina Olivia vendo a mãe trabalhar naquela casa e a mulher Olivia sendo a primeira deputada negra da Bahia, que eu e muitos não acreditávamos que era verdade, que pudesse só em 2019 uma mulher negra pisar como deputada na Assembleia Legislativa da Bahia. Seja bem-vinda, Olivia Santana! Obrigada, Manu! Que felicidade! Então, é uma felicidade enorme pra mim, estar aqui sendo recebida por você, com tanta sororidade, com tanto senso, assim, de responsabilidade com a história das mulheres, de resistência das mulheres e das mulheres negras. Eu, quando eu postei esse texto que você se referiu, foi no dia da minha posse. E foi o dia que a ficha caiu, assim, que eu tinha sido eleita na Bahia, deputada estadual. E um filme passou mesmo naquela manhã. E eu pensando, porque, na verdade, o nome do meu... não é que o nome do meu gabinete seja... Da ALA, né? É da ALA. A ALA. E foi uma semana antes que eu soube que minha mãe tinha trabalhado pra esse deputado. Eu sei, eu sabia que minha mãe tinha trabalhado pra um outro deputado. Ney Ferreira, ela foi doméstica, esse sim. Eu cresci também, eu passei parte da minha infância, indo com a manhinha, para trabalhar naquela casa, lá na Barra. Mas o Nelson Davi Ribeiro, ele foi nos anos 50. Minha mãe foi nos primeiros empregos de doméstica que ela teve. Então, e o cara era deputado, depois outro deputado. E eu não sei de nenhum filho dele, ou nenhum filho desse outro deputado que minha mãe trabalhou. Que tenha se tornado deputado. Mas sei que a filha da doméstica virou deputada. Eu acho... Pois é. Eu acho muito especial conversar contigo, Olivia, por duas questões. E eu quero... muitas, mas duas em particular. E eu quero tentar conversar sobre essas duas questões contigo hoje. A primeira delas é o fato de tu seres uma mulher negra, que há muitos anos, eu convivo contigo há 22 anos. É o tempo que eu sou filiada ao PCdoB, tu é filiada antes de mim. Sim. Há 22 anos eu convivo contigo e há 22 anos eu escuto a tua voz falando sobre o tema do racismo, da luta das mulheres e da questão de classe. E eu acho muito importante que a gente fale que esse é um momento privilegiado da luta das mulheres, em que existem milhares de mulheres nas ruas. Eu sou muito feliz com isso. Mas que existem mulheres que lutam há muitos anos. Eu sempre... talvez eu ache a parte mais bonita das pessoas que são praticantes das religiões de origem afro, quando eles falam, eu quero pedir autorização para os que vieram antes, né? Então, eu sou uma mulher que sempre reverencia as que vieram antes. Tu é uma mulher que veio antes. E há muitos anos tu formula sobre isso. Raça, gênero e classe. Então, eu quero conversar contigo sobre isso, né? Sobre essa... o que significa no Brasil. No Brasil, porque nós somos brasileiras, né? Nós não vivemos na Europa, eu não vivo na França, eu não vivo na Iugoslávia, eu não vivo na Rússia, né? Eu não vivo na África do Sul, eu vivo no Brasil. Eu sou brasileira, eu vivo aqui, nesse país em que 5 milhões de escravos foram trazidos, né? Nos Estados Unidos foram 500 mil, aqui foram 5 milhões, é isso? Sim. Nesse país, o que significa ser uma mulher negra marxista? Então, é um desafio, um desafio muito grande, porque ser marxista é algo muito sofisticado. Algo que nasce do berço das fábricas, da luta dos trabalhadores nas fábricas, nas universidades. E o movimento negro, a luta antirracista, ela vem do gueto, ela vem das favelas, ela não vem da academia, ela entra, ela invade a academia. Mas os negros contemporâneos, né? Que fizeram essa resistência nos anos 70, com a formação do movimento negro unificado contra a discriminação racial, essa gente é uma gente que vem das favelas. Então, a minha formulação, que elabora sobre essa questão de gênero, raça e classe social, é muito a partir de uma vivência, de uma militância política, de uma prática que você vai pensando sobre, refletindo sobre, e vai se apropriando também dos livros que falam sobre esses assuntos, que a gente vai tentando formular, escrever. Eu gosto de escrever, escrevo menos do que eu gostaria, mas pelo menos tento. E nos meus artigos, minhas coisas, que eu sou também da área da educação, a universidade tem um papel na minha vida, mas eu não sou acadêmica. Não tenho mestrado, não tenho doutorado, eu fiz minha graduação em pedagogia. Mas o que eu penso é que nós temos que compreender a luta concreta, como o próprio marxismo nos ensinou. Nós não podemos pensar a classe operária brasileira, a classe trabalhadora, tendo como referência a classe operária alemã, inglesa, francesa. Nós temos que pensar o Brasil, com a história do Brasil. O Brasil é um país de 519 anos, que teve mais de 350 anos consumidos por relação de escravidão. E quem era o escravo? O escravizado. População negra, essa massa negra que veio com esta finalidade. Então, os navios negreiros que atravessam o oceano atlântico, eles trazem uma carga humana, que se transforma na classe trabalhadora brasileira, que constrói o capital com a força do trabalho. E que é diferente do trabalhador livre, que é o trabalhador livre, ele vende a sua força de trabalho. O trabalhador escravizado, ele não é proprietário da sua força de trabalho. Ele em si se converte no instrumento e também na mercadoria ao mesmo tempo. Então, a esquerda precisa se apropriar disso. E entender que enfrentar o racismo hoje é enfrentar uma das dimensões estratégicas da exploração capital-trabalho. E eu penso que a nossa esquerda ainda não se apropriou disso. E, portanto, não consegue falar para o povo brasileiro organizar essa classe trabalhadora numa dimensão mais revolucionária, porque não consegue apreender quem é essa classe trabalhadora de fato. Eu, às vezes, leio alguns intelectuais europeus, sobretudo homens europeus, que falam e que discutem muito o chamado identitarismo. Criam esse termo e influenciam muito os brasileiros a chamar todo o movimento que existe de mulheres e de negros e negras brasileiros, brasileiros e brasileiras vinculados ao marxismo, como provavelmente talvez tivissem, né? Como um movimento que é identitário e que não é um movimento vinculado à questão de classe. Ou seja, nós não temos que debater racismo, nós não temos que debater a luta das mulheres, nós temos que debater a situação concreta dos trabalhadores e das trabalhadoras. É possível olhar para o mundo do trabalho no Brasil, ignorando que a situação, análise concreta da realidade concreta, como dizem os marxistas leninistas. É possível, Olívia, olhar para esse mundo, esse mundo Brasil, né? Ignorando ou achando que é igual ser um trabalhador branco homem e uma trabalhadora mulher negra? Isso é loucura. É não querer enxergar a realidade. Porque, de alguma forma, deve ser conveniente não enxergar essa realidade. O Brasil é um país de 200, mais de 200 milhões de habitantes, certo? De cerca de 200 milhões de habitantes. E 104 milhões ganha menos de 500 reais. Ou está desempregada, ou tem essa renda. Então, como é que eu não falo para esse povo? Como é que eu não entendo que, em plena crise econômica, quando a miséria e a pobreza crescem, eu não percebo que 60, 64,7%, isso é um dado do IBGE. Exatamente. Dos trabalhadores e trabalhadoras desempregados, são negros. Eu falo da crise, falo da crise, mas eu não digo... Que crise é essa? Que crise é essa? Nem é quem. Ela impacta com mais intensidade. Então, é uma loucura. Como é que eu não falo do subemprego? Da informalidade no mercado de trabalho? Como eu não tenho uma proposta de organização dessa massa de dispossuídos? Da violência, né? Da violência que mata um jovem negro. Ele tem 150% de chances a mais que um jovem branco de morrer. Quando sai o mapa da violência, um dia me falaram assim, não fala mais assim porque é feio. Eu falei, mas é a verdade. A política de segurança, ela é exitosa, porque ela salva a vida dos brancos. Os brancos morrem cada vez menos no Brasil. E ela mata cada vez mais os negros e negras. Então, ela parece ser exitosa para quem tem uma política de extermínio. Claro. Ela é um horror. Cada vez mais morrem mulheres negras e homens jovens negros. É um campo de concentração a céu aberto de negros e negras no Brasil. São 65 mil, Olivia, por ano. É um número de guerra. É um número de guerra. E as pessoas não falam. Tem guerras que têm menos mortas do que o que acontece com esses países. As pessoas falam de mim com a Laura, né? Mas o Brasil não é um país de mães de Laura. É um país de mães de Agatha. Que são meninas negras que morrem aos tiros. Muitas vezes disparadas pelo próprio Estado. Então, assim, eu fico olhando que talvez o que mais me fascine nesse momento seja que é um primeiro momento em que há uma abertura no nosso campo político para vozes de mulheres negras. Sim. Por quê? Porque há um questionamento também sobre todo o... Quem vocaliza esse... Quem vocaliza esse... Esse desespero contra o sistema capitalista. Essa dor. Essa dor, né? Esse estado de coisas que deu errado. Porque o que deu errado é um sistema de morte. E nós estamos disputando qual vai ser o novo mundo. Eles dizem que o novo mundo é mais morte. A gente tenta dizer que deve ser mais vida. E nesse momento, pra mim, parece muito claro que existe uma nova força. E essa nova força é a força das mulheres negras. Que em tudo isso são as que mais fortemente sentem a dor, a crise e a morte, né? É isso. São as mulheres que enterram os filhos. Pequenos e jovens. Crianças e jovens. Porque cada vez morrem mais cedo, né? Que sentem o desemprego. Que sentem mais a violência. E às vezes eu tenho a impressão que existe uma parte da nossa turma. Porque da turma deles é o óbvio, né? Que diz assim, Não, não, por favor, não! E eu me desespero. E aí eu olho e penso assim, Mas há 22 anos a Olivia já falava nisso. Há 30 anos a Angela Davis já escrevia sobre isso. Eu sempre te falo isso. Falo pras outras pessoas nas tuas costas. De bem. Porque é muito raro falar bem dos outros pelas costas. Mas existe um ponto de convergência de algumas mulheres, né? A Angela Davis também foi candidata nos Estados Unidos Pelo nosso partido e pelo Partido Comunista, né? Então, tem uma... Ela migrou pra um outro lado, Que foi o da academia. Sim, sim. Mas foi a trajetória dela, né? Então, eu vejo um encontro entre vocês duas, né? Da potência dessas mulheres de uma certa geração. Ela é mais velha, né? Mas as pioneiras dessa luta das mulheres negras. E eu me angustio quando eu vejo que nem todo mundo entende Que isso é luta de classes do nosso tempo. Com certeza. Eu estou no PCdoB há 30 anos, mano. E eu lembro que quando eu entrei no Comitê Central, Alemão brincava comigo que a gente era da ala do sub-30. A gente tinha menos de 30 anos. E eu entrei e falava muito dessa pauta. E era um incômodo. As pessoas chegavam pra mim e diziam assim, Para com esse negócio de ficar falando de negro, menina. Fica falando de negócio de racismo. Brasil é multirracial. Brasil... Aliás, não. Brasil é um país mais psigenado. Fica falando essas coisas. Fica parecendo que é dividir. Isso divide a classe trabalhadora. Então, o problema era eu que trazia o tema. O problema não era a ausência do tema Na pauta dos revolucionários. E eu não consigo pensar Como fazer uma revolução nesse país socialista. Uma revolução socialista. Trazer uma nova ordem econômica. Sabe? Sem mexer nisso. Nesse escombro. O Brasil é um país que se ergueu. Uma sociedade brasileira Ela se ergue sobre uma alvenaria racista. Estruturalmente racista. Machista. Patriarcal. E não é possível não se dar conta disso. Essa história do identitarismo. Isso aí é pauta identitária. Oi, Manu. Você pediu para a gente procurar aqui no Google O que é feminismo. Vamos lá? Feminismo é o contrário de machismo? Não! Os machistas, eles massacram as mulheres. Eles desrespeitam as mulheres. O feminismo não é isso. Não é o contrário disso. Nós não vamos desrespeitar os homens. Nós estamos em busca de espaço, de oportunidade, de equidade para as mulheres. Feminismo é odiar os homens? Não, gente. Ué, Google, você é muito machista. Por que você vive fazendo isso aqui com a gente? Feminismo é amor, é carinho, é atenção para as mulheres, é atenção para os homens, é atenção para as crianças. E a gente fazer com que o mundo seja melhor. Porque à medida que você luta por igualdade de oportunidades, à medida em que você luta por tolerância, o mundo vai ficar melhor para todo mundo. Ou então, Google, por favor, vamos consertar esse negócio aqui. Dizem que isso é algoritmo, é isso? Sei lá, gente, mas os algoritmos vão levando a gente para lugares que a gente não quer ir. Eu fico imaginando os homens que são educados aqui pelo Google, pela satélia aqui de computador, olhando para cá e perguntando para o outro homem. Ué, feminismo é o contrário do machismo? Não. Feminismo é uma atenção especial, é que a sociedade dê mais oportunidade para as mulheres, mães, mulheres solteiras, mulheres negras, mulheres que são o que elas quiserem. Feminismo para nós é cada um ter o seu lugar na história e participar de um país melhor. É oportunidade, é equidade. Quando a gente vai para o algoritmo aqui no computador, uma das coisas mais legais que a gente, quando a gente estava pesquisando, é que aparece muita coisa ruim sobre feminismo. Mas um dos termos mais pesquisados é feminismo de mulher preta e feminismo negro. O que me fez deduzir que as mulheres negras têm pesquisado e procurado muito sobre o que é e qual é o lugar delas no movimento feminista. E eu queria que tu falasse sobre isso. Qual é o lugar das mulheres negras, das mulheres pretas, né? Dependendo do lugar do Brasil, as mulheres pretas e negras se chamam e se sentem de um jeito, né? Sim. Tem variações, o Brasil é enorme, os termos são distintos. Qual é o lugar do feminismo negro nesse novo momento do feminismo no Brasil? O feminismo negro é a construção de um lugar. Porque antes nós tínhamos um não lugar. Porque nós não cabíamos na pauta do movimento negro em geral e também não cabíamos na pauta do feminismo clássico, que é branco. Então, nós construímos o nosso espaço na luta feminista antirracista. Eu lembro que em 1995 eu estava grávida e eu participei no Rio de Janeiro da Conferência Nacional da Mulher, que levaria a contribuição das mulheres brasileiras à Conferência de Beijing. E nós viramos à noite, eu me lembro com o microfone na mão, grávida, estava muito próxima de ter minha filha Nani. E quebrando o pau, eu, Matilde Ribeiro, Regina, Adame, uma série de mulheres negras, porque nós não concordávamos com o documento que as feministas tradicionais, clássicas, fizeram. Que falavam da condição da mulher brasileira, mas as estatísticas iam todas para cima. Claro. Em comparação com o homem branco. E faltava a estatística que comparava mulher com mulher. A vida das mulheres negras, em termos educacionais, oportunidades, mercado de trabalho, salariais. Quando você diz que as mulheres no Brasil ganham hoje 78% do que ganha um trabalhador homem branco exercendo a mesma função. Isso não dá conta da situação da mulher negra. Claro, quando é uma mulher negra é 53%. Porque quando é uma mulher, exatamente. Óbvio. Entendeu? Aí tu cruza gênero e raça, que é o central do debate. Tem que fazer, tem que fazer. Ou você vai, bota lentes nessa realidade que é desigual, ou você vai ter uma conclusão muito errada da realidade. Não pode achar que uma mulher negra na política é a mesma coisa de uma mulher branca. Você começou na política muito mais jovem do que eu. Por muitas razões dos meus privilégios. Por muitas razões você se elegeu com muito mais facilidade, sim. Claro que você tem dificuldade na luta com os homens brancos. Mas a sua dificuldade não se compara a minha. Claro. É muito mais fácil das poucas mulheres brancas que conseguem passar no filtro machista. Porque a ação política é uma ação construída pelos homens. Esse desenho institucional. Estou falando da política institucional. Mesmo a política no público, na quadra pública, ela foi construída pelos homens e para os homens. As mulheres brancas rompem esse cerco. Com mais facilidade. Com muita dificuldade em relação aos homens, mas com mais facilidade em relação às mulheres negras. Nós estamos chegando agora, dando passos. Entendeu? Você olha para o Congresso Nacional, brasileiro. Há vergonha. Aquilo ali é o fim do mundo. Você olha aquilo ali e você não consegue ver o Brasil. Não existe a representação do que é o Brasil, né? Não há. E as pessoas ficam falando desse negócio do geral. Isso aí é o geral. Sociedade brasileira, brasilidade. Eu ia falar uma coisa aqui e não vou falar. Para não quebrar o decoro. Eu sou deputada. Eu agora não sou mais. Pelo amor de Deus. Eu brinco agora e não tenho decoro, tem decote. Pelo amor de Deus. Você é ótimo. Fica mais tranquila de falar. Mas é um absurdo, gente. É estupidez. É, exatamente. Não enxergar. O óbvio, você entra lá na Câmara de Deputados. Não tem mulher. Não tem negros e negros. Não tem indígenas. Não tem LGBT. Não tem deficiência. Não tem. Só tem homem branco. Esse é o Brasil. O que o Brasil é esse? E quando você sinaliza, olha, está faltando isso aqui. Você tem um problema. Identitário. Você é identitária. Você virou um problema. Você está sinalizando que precisa enfrentar aquele problema para encontrarmos a solução. E eles transformam você no problema, na inconveniência. E eles transformam você no problema.